E vamos apresentar a nossa convidada. Sim, hoje temos connosco a Carla Oliveira. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela convite. É sempre um prazer estar aqui no nosso programa. Carla, conte-nos quem é que é a Carla. A Carla de agora, a Carla de há uns anos atrás. Olá, só para dizermos hoje o que é que vem cá a representar, que assim já tiramos aqui a curiosidade sobre todas estas coisas que nós falámos da Carla. Eu estou à frente do projeto da Viva Fit, sou diretora-geral da marca Viva Fit, ginásio especial para senhoras. É uma rede de franchising que começou em Portugal, é uma marca portuguesa. Abri o primeiro ginásio em Portugal. Entretanto, os anos fomos expandidos, expandimos muito em Portugal e também estamos lá fora em vários países. Uruguai, Taiwan, Singapura, Índia, Dubai, Abu Dhabi, onde está muito mais calor do que aqui em Portugal. Pois é. E então, Carla, onde é que nasceu? Nasci em Oeiras, na maternidade da Oeiras, que já não existe. Já não existe, pois é. Pelo menos já conheço dois bebés que nasceram lá, que é a Carla e o meu irmão. Foi. O meu irmão também nasceu lá. Também tem dois irmãos que também nasceram lá. Foi. Eu acho que o meu mais... Eu nasci em Lisboa. Ok, pronto. E era pequenininha, aquilo era tudo muito... a maternidade era, era pequenininha. Eu não me lembro, porque o meu irmão era pequeno... aliás, eu fiquei em casa sozinha para ele nascer. Para nós. Começaram-me logo a abandonar, assim que tiveram um outro filho. É por isso que hoje começaste a maternidade do teu irmão. Não, eu só dei conta de manhã. E eu também só nasci em Lisboa, porque os meus pais iam trabalhar e eu só dei conta que ia nascer, já eles estavam a caminho de Lisboa, eu depois nasci em Lisboa. Se não tinha nascido cá, em Oeiras. Se calhar também tinha. Se tivesse dado sinal de alerta, à meio da noite, como fez o senhor meu irmão, se calhar, tinha nascido em Oeiras. E cresceu por lá? Sim, sim, sim. Sempre em Oeiras. Sempre ali na zona da Figueirinha, não sei se quem conhece Oeiras provavelmente conhece. Quem conhece Oeiras, sabe? Onde é que é a Figueirinha? Onde é que é a Figueirinha? Onde é que é a Figueirinha? Não, mas eu sei. Toma, toma. Eu fui à Feira de Oeiras. Poxa, me gostaste. Gostei. E eu acabando por não ir lá. Partendo de falar da Feira de Oeiras aqui, começou, abriu, fechou, nada. Fui, fui a primeira vez. Feira de Oeiras, a escola que está ali, é de baixo porque... A Feira de Oeiras agora é a Feira dos Santos, sei lá. Ah, a Feira dos Hambúrgueres. Pois, sim, 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 sim. A Feira no Jardim. E gostaste, não é? Sim, gostei. Tinha falado aqui, tinha ido a uma feira, mas que aquilo já não parecia bem a uma feira. Olha, quando quiseres passear vais à Feira de Oeiras. Está a ver agora e é muito gira. Sim. E isto eu não vou lá há anos. Pois, eu também agora, como já mudei um bocadinho... E agora vai haver uma feira este fim de semana. Aquilo é onde? Na minha zona. Só que é, não sei, que é de Louros. É Pinheiro de Louros ou outro? Sim. A tua zona é Pinheiro de Louros agora. É Pinheiro de Louros. Eu tenho que saber onde é que ela mora, não é? Não, eu moro muito mais à frente. Sim, moro mais à frente, sim. Vai haver nessa zona uma... Ah, é assim. Um real ali. E para lá há muitos, não há Feira de Oeiras, há em Passo de Arco, eu tinha em Porto Salvo. Sim, são minhas lanas. Sim. Tiro. Há várias. Há várias. É giro. Ela gosta das feiras, pronto. Eu gosto dos concertos, a zona, encontram-se todos lá. Está tudo em festa. É, os bailaricos. Exato. As farturas. Não, não. As farturas não podíamos falar sobre isso hoje, mas eu gosto muito. Era isso que eu estava a pensar, mas eu fiquei calada e pensei, eu gosto das feiras, porquê? Eu não comi farturas. Não posso falar o que é que eu gosto, não é? Com minhas falsas. Com minhas falsas, eu sabia. Então, Carla, cresceu ali na zona de Oeiras. Sim. Como é que era a Carla quando era pequenina? Aqui como a Cláudia estava muito há 5 anos. É engraçado olhar para trás. Era super reguila, cheia de energia, mas era gordinha. Era assim, ela reguinha. E a gente até me chamava. A Carla, a gorda. A gorda, a gordinha. Sério? Era, era. Era. Até aos meus 10, 11 anos. E foi difícil viver assim? Era alguma coisa que tinha... Eu acho que não. Eu tinha... Sempre fui muito independente. O meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. A minha mãe era uma pessoa que nos dava, assim, de alguma forma, responsabilidade. E eu sentia muito confiante. Era uma vida muito confiante de mim mesma. Sim. Às vezes até, quando eu olho para as fotografias, top e a barriga, o pneu. E eu, como é que eu usava isto? Como é que eu era capaz? Acho que... De sair assim à água. Estava mesmo à vontade. Os calções. Então não achava que era gorda. Pois, mas era. Está bem, mas não achava, não se sentia gordinha. Pois, eu acho que não. Pelo menos não tinha, não tive nada de tal, mas... Não, eu acho. Não, não estava-se, não estava-se. Eu também sempre se importava. Ah, não se importava. Pois, a minha mãe dizia... A minha gordinha, a minha gordinha, eu achava que aquilo era bom. Era gordinha, era fofinha. Eu andava sempre tapada. Tem que tapar isto, tem que tapar aquilo, tem que não sei o quê. Tinha muito cuidado com as coisas. Mas eu acho que passa isto muito pela... Neste caso, como os pais vêem, não é? Sim. Era sempre... O meu pai lembra-me que era a minha Cafis e chamava-me Cafi. Cafi? Professor Carla Sofia. Ah, Cafia, Cafia, Sofia, Cafisita, por aí. Se calhar era o nome... Porque disse-me, por acaso não disse aqui, mas disse em off, que tem o irmão mais velho, não é? Tem. Será que era o nome com o seu irmão de que se chamava? Não, não, acho que era mesmo o meu pai. É? É. Porque às vezes os irmãos mais novos têm o nome que os mais velhos conseguem chamar na altura que eles nasceram, não é? Pois, mas eu tenho a ideia que foi mesmo o meu pai que criou... Tipo, o meu filho chama-se a Tonto, é ele próprio, agora já está. A Tonto? E depois fica aquele nome. Mas claro que eu não vou chamar o meu filho Tonto. Tonto, coitadinho. Não, 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 não. Mas já sabe dizer... Avonso. 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 Mas Cafi é muito giro. É. Mas depois perdeu-se. É, não chamavam isso na escola nem nada. Chamaram, mas depois também fui mudando de escola. Como falámos há pouco, também fui mudando de escola e foi-se perdendo. Mas as minhas amigas de infância, essas sim, continuam a chamar... Cafi. A Cafi. A Carla, quem? A Cafi. A Cafi. É. Ficou, ficou. Então era muito reguila, muito mexida? Era muito, assim, um bocadinho... E gostava de escola, não? De impulsionar as coisas, jogos de futebol com os homens e discutir e... Era. E gostava da escola, não? Gostava. Gostava. E eu acho também isso veio do meu pai, porque estava sempre tão bonita a estudar, sempre dá reforço positivo. E eu acho que isso é muito importante na nossa... Quando estamos a crescer, não é? Principalmente as mulheres, miúdas, que ficamos, sempre temos aqueles complexos de... Já toda a gente se fala, não é? Que somos menos confiantes e que ouvimos muitas opiniões dos outros, as críticas... E eu acho que ter em casa este reforço ajuda-nos a sair de casa sempre com... Pelo menos, pelo que eu percebi aí... Pelo menos cheio com a barriga de fora e tudo. Pelo menos cheio com a barriga, sim, toda a senhora, pernas, tudo, tudo. Aquilo era, meu Deus... Mas, mas pronto, foi, foi, foi assim, cresci. Sempre muito, lembro-me de ter uma adolescência, não, antes, adolescência, portanto... Na infância. Na infância. Na infância muito feliz, muito... O que é que gostava de brincar? Lembra-se ainda? Portanto, gostava de jogar à bola. Era, eu era um bocadinho Maria Rapaz. Não era muito, por exemplo, obrigava-me a gostar de Barbies. Sim. As minhas amigas querem Barbies no Natal. Sim. Eu também tenho que pedir Barbies, senão é um bocado esquisito. Mas o que eu gostava mesmo era de jogar ao Berlinde, à Cirumba. À Cirumba. Na rua, com os amigos do meu irmão mais velho, ao Berlinde, ao Berlinde... Como é que jogava à Cirumba? Como? Ainda se lembra? Eu lembro, então punhamos giz no Alcatrão, na rua, e depois andávamos lá a saltar de um lado para o outro. É uma traca. A tocar, não. Era... Era de Cirumba, já descobri que há vários jogos de Cirumba que as pessoas falam. Sim. No outro dia uma convidada nossa também falou da Cirumba, lembras-te? Mas era outro jogo. Como é que era o seu? Nós fomos da mesma zona, pode ser que esta Cirumba seja a que eu conheço. Eu lembro-me que era assim, tinha uns quadrados e umas zonas mais estreitas, onde uns podiam andar e tinham que tocar nos que estavam dentro dos quadrados. Está a ver. E tínhamos que andar a fugir. Porque eu lembro do nome, mas eu não lembro bem o que é que eu jogava, mas depois nada do que as pessoas falam... E podíamos ir salvar a pessoa do outro lado, por exemplo, se eu fosse tocava, eu ficava de parte e depois ia para o outro lado. Mas o meu colega ia passando sem ninguém lhe tocar os tais quadrados e depois podia salvar toda a gente que estava lá. Porque havia uns que andavam à volta e outros que estavam no meio, não é? Isso, isso. Não é capaz. Nunca joguei. Isso já me faz lembrar qualquer coisa. E era assim, fazíamos as estradas, pinhamos o giz na estrada... Porque se podia jogar na rua, não era? Sim, para o tempo. Era totalmente diferente agora, não havia cá iPhones, nem smartphones, nem... E tinha giz? Tinha-me do giz. Atirávamos da escola. Ah, eu usava... Atirávamos. Sim, exatamente. Como? Tijolos. Ai, não. Eu lembro dos tijolos. Os tijolos marcavam bem assim a cor de laranja às ruas. Não era tão fixe como giz. Às vezes, quando aprecia alguém com giz, era muito mais... Eu acho que trazíamos da escola. Com autorização, já não me lembro se era com autorização. Eu acho que eu lembro dos giz. Mas pronto, isso também já prescreveu, já prescreveu, já não é preciso estarmos-nos a preocupar com o giz que foi tirado da escola. Exatamente. Foi para uma boa ação. Então, apesar de ser assim tão movimentada, a escola também corria bem, não é? Sim, sim, sim. Portanto, era uma excelente aluna na escola. Não era excelente, era média. Mas não era nenhum trauma ir para as aulas, nada, nada. Sempre gostei muito de ir. Custava-me as férias dos três meses, porque estava afastada dos meus amigos. O que é que fazia nas férias? Ia-te para fora ou ficava lá também? Não, eu ficava. Ia para Setúbal ou para o Algarve, porque temos família. Ah, ok. A família da minha mãe é mais do sul. O meu pai é norte. E então temos família no Algarve e acabávamos por ir muitas vezes para a Albufeira. E a minha tia, que vivia a Setúbal, também ficava lá há 20 anos. Nosso nome. Ah, então vocês estavam a falar aí dos estragos do sol e eu tantos estragos que eu fiz quando era com a menina. Pois, pois, pois. Desde óleos, Coca-Cola. Coca-Cola. Alguém não fala da Coca-Cola? Sim, sim, mas a Coca-Cola frita. Pois é, exato, eu fritava. Não, mas quem põe óleo também são Coca-Cola. Qual é a diferença? Porque quando está a falar de óleo é aqui. Era o óleo Johnson, mas conhece, o óleo Johnson ou a Coca-Cola dentro do óleo Johnson. Então espalhava-se aquilo. E ficava toda peganhenta. Quando era miúda. Teenagers. Que é mesmo para ficar escurinha. Ficava muito morena. Muito morena. Claro, também tenho assim algumas manchas devido a essas maldades que fazemos a nós próprios. E agora, usa por ter toda? Agora uso. Muito bem. 500 quilos. Agora uso 50. 50. E já fiz assim alguns tipos de tratamentos que estavam a falar de microdermabrasão. Portanto, quem não põe e é novo, começa a pôr, porque reflete-se no futuro. Sim, é verdade. Nós somos um bocadinho conscientes quando somos novos e os pais falam e nós não queremos saber, mas a realidade é que faz diferença, não é? E depois já não há nada. Não. Esta carinha aqui, este cartão de visita, não há outro para substituir, não é? Será novo. Mesmo os tratamentos não hão de fazer a... não é a mesma coisa do que ter uma pele já a partir da boca. Melhora. Melhora, sem dúvida. Sim, sim. Ontem vimos mesmo. Melhora, previna. Mas os tracos que foram feitos... São lá, não é? São lá. Felicidades da pele, que o sol faz, não é? Essas coisas estão lá todas marcadas. Na altura da nossa vida estamos em desenvolvimento, não é? Sim, sim. Na adolescência, enfim. De repente estamos a fazer coisas assim. Então e o que é que estudou, Carla? Quando tanto? Nono ano, o que é que escolheu? Saímos de ano, escolhi o grupamento 1. Ciências. Sim. Queria fazer o quê? Já sabia o que é que queria fazer. Sim, nós fizemos. Fiz os testes psicotécnicos e na altura deu-me direito. Ah, mas então não era um. 1 não era para direito, pois não. Pois, mas eu disse que queria 1. E ela disse, ah, tal, então, mas os testes psicotécnicos dão-lhe aqui direito de ser advogada. Não, mas eu sabia o que é que eu queria. E eu disse, não, mas isso é um bocadinho o que eu sou. Estadora da justiça e não gosto de mentiras, mas eu acho que isso deve ser uma boa advogada. E disse, não, não, eu quero seguir desporto. É uma área que eu gosto imenso. Ah, sempre que se quis desporto. Sim, mas não me via a ser professora. Dizia, é pá, só ser professora. Não é tirar crédito, mas achava que para mim era aborrecido só ter aquele dia-a-dia, ter para a escola. Cada pessoa tem o seu... Cada um tem o seu perfil, não é? Exatamente. E eu pensei, só ser professora. Ir, gostam sim, gostam de ensinar, mas depois estar só a ir às aulas, dar as aulas às miúdos. Não, não é isto que eu quero. E sempre tivemos em casa muito um espírito empreendedor. O meu pai tinha um restaurante, ainda o mantivemos. Temos um restaurante. E você pode fazer publicidade ao restaurante aqui. Em Passo d'Arcs. Não é problema nenhum. Em Passo d'Arcs, como é que se chama? O restaurante Borges. O que é que se come lá? Comida muito boa. Mas o quê? Comida típica portuguesa. Ah, ok. Pronto. Olha, posso-vos dizer que o arroz, qualquer arroz que vocês escolham é espetacular. O arroz de marisco é assim, qualquer coisa. Fica aonde? O Fernando, que é o nosso cozinheiro, é... Fica aonde o restaurante Borges? Portanto, fica em direção... Passei lá outro dia, se eu soubesse, tinha ido lá jantar. Pronto. Então agora vamos à próxima. Na BP de Passo d'Arcs, vai em direção à praia... Na BP é que não podíamos ter falado, mas faz mal. A bomba de arroz de arroz. A bomba de arroz. A bomba de arroz de arroz verde. Pronto. Que vai em direção. Portanto, vocês vão em direção à praia. Sim. E ele logo na primeira à direita. Não é na segunda, que é o bairro J. Pimenta, que vai para dar à escola náutica de Ana, tem uma antes, e tem lá as indicações, restaurante Borges. Não me lembro dessa estudinha. Tem lá a dizer... Eu passei lá outro dia. São muitos anos, sendo aquilo já tem antes de família, já tem mais de 30 anos e... Ainda tem alguns clientes que são assim, muito antigos. Sim, sim, sim. Isso é bom sinal. Já muitos velhotes, já. Isso é muito bom sinal. E que vão com os filhos e já vão com os netos. O meu irmão que está lá é espetacular ver. E conheceu o meu pai... E vocês brincavam lá muito ao pé do restaurante. Então tem pessoas que também vos conhecem. Porque eu andava na primária de Passo d'Arcs, lá em cima. Sim. Pronto, então eu vinha todas as tardes, descia e comia uma mousse de chocolate. Por isso é que a tal barriga... Ah! Portanto o restaurante é bom! E a mousse também. A mousse é boa? É boa. Eu tenho tantas saudades de uma boa mousse de chocolate. Oh, muito. Eu gosto muito de mousse de chocolate. O meu pai faz muito bem. Já não como há muito tempo. Tudo. Tudo diga de mim, não é? Eu tenho saudades de uma boa, porque depois eu como... As casas deiras fazem assim. Eu como todas. Eu tenho que confessar que eu não sou racista em relação às mousse de chocolate. Mas não são todas... Mesmo que eu diga que parecia mesmo top ao meu pai e tínhamos uma nossa que também fazia, mas agora também não tem feito. Mousse de chocolate daquelas maravilhosas e eu não herdei esse não para as mousse. O dom da mousse. Ainda bem, Rússia. Ainda bem, sim. Também é uma verdade, Cláudia. Isso ainda bem. Também confesso. Então pronto, vou lá um dia. Uma gelatina. Uma gelatina. Uma gelatina do Moura. Posso ser boa a fazer uma gelatina. Agora, bom, mais saudável. Não, mas por acaso, não sei quais é que são os dias que está aberto ou fechado, mas por acaso... Só não está aberto lá às quartas. Então, podia ter lá e... Feixinho fresco, todos os dias vem diretamente ali do... Outro dia passei lá perto, já era tarde, passei. Ah pá, não sei. E perguntaram, então, mas tu é que és daqui? Eu disse, ah, estou daqui, mas já não venho aqui há milhares de anos. Sei lá onde é que se come aqui. Não sei. Pronto, pronto. Devia ter vindo na semana passada. Eu já podia estar a dizer, olha, a moça era mesmo boa. Ou não. Depois não dizia nada também. Não sei o que é. Então, passava aqui a sua vida, nunca pensou em ficar ali com o negócio... Não, não. Não era de todo culinar e restaurar. Não era de toda a área. Não era a sua área. Era mesmo pular e saltar e... Era, era. Porque joguei vôlei de competição e... Jogou na equipa da Oeiras? Não. Primeiro comecei em passe de arcos e depois fui para o CDO da Oeiras. Era a top, sim, era a top ali da zona. Sim. Era. Eu tinha algumas colegas lá que depois nos matavam quando jogávamos vôlei. Eu testava a jogar vôleibol por causa disso. Era vôleibol e handball. Handball era as de Porto Sal que matavam qualquer pessoa. Ah, as de Porto Sal, sim. As minhas colegas algumas eram. Não, não passam mal. E eu também era gordinha e detestava de Porto. Pronto. Era péssima. Então, era rodeada daquelas mulheres grandes, porque eu sempre fui grande, mas elas eram ainda maiores. Mães. Quase, a gente não jogava com eles. Pois. Ou jogava com eles, mas não havia aquela... Não havia tanto... A competição de par, não é? Pois. Portanto, a Carla era dessas... Que fazia as manchetes, aquelas coisas que viam aqui. Caraca, mas é aqui. Estou. Tanto. Mas se jogava vôlei? Pois. Pronto, lá está. Mas é. Mas o vôlei foi uma das coisas que me influenciou muito nos meus valores e na... Sim, sim. Eu não tenho nada contra o desporto. Não, não, não. Mas o vôlei em particular. O desporto, obviamente, há desportos coletivos, individuais, mas o vôlei tem uma particularidade. É dos desportos que não dá para ganhar de todo. Sem equipa. Sem equipa. Eu posso ir ao Cristiano Ronaldo e sair do outro lado da... do meu lado da baliza e ir a correr com a bola e marcar a gol. Com o vôlei é impossível. Sim, não dá para ter aqueles... Tem aqueles passos para passar para o outro lado da rede. Fizemos sempre o momento da equipe. O handball, posso correr o campo todo, marcar o ponto. O vôlei não. Então, ganha-se ali muito aquela coisa de espírito de equipa, trabalhar em equipa... Lembra-se de ir a competições e coisas assim? Sim, sim, sim. E gostava disso. Lembro, assim, é... Fins de semana, fora, estágios, é... é... uma sensação brutal. Também tive uma lesão, aos meus 16, 17 anos tive uma lesão no ombro, ainda tem aqui um altinho, que teve que... supostamente tinha que parar, mas não quis parar e depois fui para a posição, não sei se calhar conhece, o livro, que é aquela posição em que só recebe e defende, que está lá atrás... Eu só levava a bola na escola. Eu só estava lá para levar a bola. Então é só balava com a bola, para evitar que a bola caia no chão. Sim. E depois as outras minhas colegas, essas aí arrematavam para fazer o ponto. Depois precisava do ombro. Era, e eu não... Porque não é muito alta. Não, mas saltava. Saltava. Saltava muito. Tem esse complexo, não era alta. Por isso é que o salve alto. Mas não leva mal, não leva mal, não. Não, só disse isto porque eu tenho que sempre... que no vóley também dá jeito de ser alto, não é? Não dá, muito. Por causa de barrar as bolas e de atirar para o outro lado. O que acontece é que quando somos mais baixas, temos de nos forçar mais para saltar. Portanto, eu tinha colegas muito altas, mas se calhar saltavam um bocadinho, pronto, saltavam, saltavam lá no alto. Sim, sim. E nós, parece que temos molas nos pés. Há alguém que canta, tem lasers nos pés e salto, não é? Há molas nos pés e salto. Era a Carla. Foi. Isso treina-se, isso treina-se. É? Treina-se. Treina-se com saltos. Não pretendi de maneira alguma. Não, eu também estou a brincar. Estas coisas que eu digo, mas correm mal. Não, de tudo. Não, não. Mas eu na brincadeira digo, salto, salto, esquece para... São os 10 centímetros que me faltam. Exatamente. Estão aqui em baixo, pronto. Então, Carla, depois desporto. Pronto, e então, na altura de escolher, eu queria desporto, mas não quero ser professora, o que é que eu faço? E depois, para entrar na faculdade, comecei a ver os cursos e aparece no curso gestão do desporto. É mesmo isto. O que é que se faz com gestão do desporto? Pode-se. A verdade é que uma pessoa aprende tudo o que é gestão de empresas e depois tem umas cadeiras associadas ou relacionadas com o desporto, por exemplo. Em gestão, aprende-se tudo o que é as matemáticas, as contabilidades, gestão financeira, isso tudo. E depois há a introdução ao marketing e depois há o marketing do desporto. Há a gestão e há a gestão do desporto. Portanto, há disciplinas muito específicas. Mas também tinha disciplinas de desporto, fazer ginástica, isso tudo ou não? Também tinha, mas o gestor do desporto não vai dar aulas, supostamente. E não era essa de todo também a minha intenção. Que também acabei por dar numa fase inicial no biofite, que já vos vou contar. Mas, portanto, foi isto mesmo. Então, em duas faculdades. Isto é uma parceria com o ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, e a FMH, que é a Faculdade de Estado de Humana. E pronto, e lá foram quatro anos. E gostou. Foi mesmo aquilo. Era mesmo isto. Era mesmo isto. Não tenho dúvidas nenhumas que era mesmo isto. E depois surgiu o Viva Fit ainda a estudar. Foi. Já estava. Com 19 anos. Encontraram-me, recomendaram-me. E foi assim. Comecei a trabalhar com 19 anos e a estudar. Ah, sério? Então, deve ser mesmo muito boa. Não, não sou. Há muita gente que estuda e trabalha. Não, mas foram atrás de si para uma coisa destas. Ok, o Viva Fit quando começou. Não era nada. Não é o Viva Fit hoje, não é? Sim, sim, sim. Eu estava... Portanto, nós fazíamos uns part-times. E eu, no meu primeiro ano de faculdade, trabalhava na minha empresa americana, que é também um franchising, de ensinar às crianças a ciência de uma forma lúdica. Chamava-se Mad Science. Aqui em Portugal já não existe, infelizmente. E também fazíamos festas de aniversário, a crianças, sempre associado à ciência de uma forma lúdica. E nesse ano eu estava em Oeiras a trabalhar e a fazer um campo de férias. No mês de julho. E estava o fundador do Viva Fit com a esposa. Portanto, ela é espanhola, ela é americana. E andavam a ver espaços para abrirem uma unidade de Viva Fit. Um ginásio para as senhoras. E o responsável pelo complexo disse Sam, mas tu vais precisar de alguém para trabalhar. E disse, olha, ela está a estudar, a gestão do desporto. E ela, isto e aquilo... Pronto, lá falou, não sei o quê. Deve ter falado bem. Falou bem. Deve ter falado. Acho que não falou mal. E se é que ela não presta, leva aquela para ti que a gente está farta dela. E a história é gira. Porque ele, o Pedro, o Pedro Ruiz, o fundador, é muito engraçado. Ele é assim muito... Também é um empreendedor. E chega-se ao pé de mim. E diz, ah, eu vim falar de si. E eu, porque era miúda, não, não, não. Mas a minha mulher é que percebe de fitness, está aqui o meu contacto, envia-me o seu currículo. E depois ela quer marcar uma entrevista. E eu, é maluco. Eu falei, é maluco. Está bem. Não liguei. Ele, que tinha o meu contacto, através de outra pessoa, que o recomendou, e ligou-me. E disse, olha, queremos marcar uma entrevista consigo. E eu, ok. Fizemos a entrevista. Passados uns dias, ligaram-me e disseram, gostava muito de si. Portanto, queremos levá-la para os Estados Unidos, para ter uma formação de como abrir um ginásio. E eu, minha mãe, tu és maluca. Eles querem repartar. Pois repartar a mim. Mas, não, não faças isso. E eu, não, não te preocupes. E eu, claro, meu Deus. Pois é, eu percebo uma meia, não é? Claro que já é maior, mas são umas pessoas que ninguém sabe. Não é hoje, não é? Hoje, se alguém chegasse, ah, é o ginásio Viva Ficha. Pois, não, não. Toda a gente conhece, não é? Não, na altura ainda nem tínhamos nome. Pronto, não havia nada. Não havia nada, foi. Há um conceito destes nos Estados Unidos. E nós queremos implementar. Nós queremos implementar aqui e, com algumas melhorias, adaptar ao mercado português. Portanto, vamos lá aprender a base. Foi sozinha para lá. E fui com ele. Ficou o Pedro. E eu e o Pedro fomos. Eu mal o conhecia. E eu disse, meu Pedro, eu, pequenininha, estou na abaninha. Lá fomos para o pé do Washington. E pronto, ficámos uma semana inteira a ter formação com outras pessoas, que também estavam lá, americanos, essencialmente, não havia nenhum europeu. E voltámos, em outubro, eu lembro perfeitamente, 11 de outubro de 2002. E voltámos e depois foi criar a... Tudo, a ideia, o nome, se não havia nome. O programa, o marketing, selecionar as pessoas, formação das pessoas. Muito engraçado, porque como estava a ter aulas nessa área, porque às vezes as aulas são um bocadinho... Não se consegue associar a matéria com a prática, não é? Mas já podia estar a fazer isto tudo ao mesmo tempo. E devia ter as ideias todas frescas. E é espetacular. E eu sempre... E depois estava a estudar e dizia, pessoal, vocês arranjam trabalho. Porque quando não se está a trabalhar, parece que é tudo teoria e que as coisas não vão se utilizar na prática. Não, e há coisas que nós até aprendemos, que como na altura não damos aquele devido valor, à frente precisamos disto. E eu acho que eu aprendi... Mas nem sei bem o que é que era. O que é que era. Não é? É. E a verdade é que... Conseguiu fazer esta... Claro que tinha trabalhado... Estudava de manhã, era das oito da manhã, até às duas da tarde, três, e depois entrava no VivaFit às quatro. Que engraçado. Todos os dias, até às nove. É duro, mas faz. Então estava no VivaFit mesmo desde o princípio? Sim, eu fui a primeira gerente do primeiro VivaFit. Abri o primeiro VivaFit em Portugal. Que foi onde? Quem VivaFit? Em Oeiras. Viva, viver, não é? Viva, Fit. Quem escolheu o nome? Já não me lembro bem, mas eu acho que foram eles. Na altura, depois pusemos a maçã e depois há uma expressão muito conhecida que é nos Estados Unidos, uma expressão americana que é, one apple a day keeps the doctor away. É conhecida nos Estados Unidos e na casa do maçã. Pronto. Ele diz isto sempre. Muitas vezes ele diz isto. One apple a day keeps the doctor away. E então era um bocadinho aquele símbolo da saúde, não é? E então ficou assim, VivaFit, não é? De viver bem. De viver saudável. Então foi gerir o primeiro ginásio. Era novíssima? Sim. Novíssima. Não tinha experiência nenhuma. Mas pronto, a pessoa quando começa a fazer as coisas e desenrasca-se e... E gostava. E gostava, imenso. Fomos para o Eras Park fazer, antes do dia da abertura, fomos para... Onde é que era o vosso primeiro? Agora está aqui completamente abandonado. A Câmara da Oeiras portou-se muito mal. Sim, mas era onde? É uma escola de windsurf? Ah, eu casei aí, sabia. A sério? A sério. Havia o windsurf? Wind... Como é que se chama? Windclub. Windclub. Eu casei o Eras, sim. Porquê? Eu não gosto de ter casado. Eu sou uma menina... Eu sei que dizem que não. Só quando gostam comigo, perguntam para as mãos assim, mas eu sou uma menina da Oeiras. Eu sou da linha. E não é da linha... Desculpem os outros. Eu sou da linha de Cascais. Pronto. Só para não. Sou uma menina da linha. Nunca me portei muito na linha. Só uma menina da linha. E sim, fui casar a Oeiras. Aqui. No Indeclado? Sim, o VivaFit era aí. Tínhamos aí um VivaFit. Tinha vários casamentos aí. Uma amiga minha também se casou aí. Foi. O meu irmão também se casou lá. E aquilo que eu tinha um contrato de exploração de 10 anos... Pois, eu sei que passei lá outro dia que eu estava completamente abandonado. Mas eu acho que quando casei lá, vocês já não estavam lá. Não me lembro de estar lá ao VivaFit. Há quantos anos? Nós chegamos lá de 10 anos. Eu casei, ora bem... Olha, tivemos desde 2003. Janeiro de 2003. Até 2013. Então, está assim. 2012, 2013. Portanto, era. De costas para o café, para o restaurante? Sim. Era lá direito. Lá direito. Sabe que isso era só de festas. Não tenho ideia de serem um ginásio. Veja só. Vou ver o meu vídeo. Vou ver o meu vídeo de casamento. Se calhar tenho lá o VivaFit de trás. Pois, calhar sim. Não, não é o do casamento. Eu fiz um convite de casamento, fiz um vídeo. Ah, ok. Sinto para lá, para o pé do laguinho durante o dia, dizer, olá meus caros amigos, estamos aqui para vos dizer que vamos casar. Sim, é verdade. Vai ser já no próximo dia. Vai ser aqui. Mostrámos o espaço. Estão convidados todos a virem aqui. Foi o meu convite de casamento. Mas foi há quantos anos? Foi em 2005. Portanto, já estavam lá. Sim, mas não me lembro. Lembro-me de haver lá, estar desse lado, mas não me lembro de ser ginásio, de ser o VivaFit de ser um ginásio. Tenho ideia que era uma coisa que os moedos estavam lá. Antes era. Mas há um, de costas para o restaurante, havia o lado esquerdo, que era para crianças, que era o Fun Wind. Pois não, tenho ideia. Que eu acho que não sei se estava lá já. Tanto aqui a fazer. Mas já não existe. Não, não, já não. A câmera fechou aquilo. Que engraçado ser aí. E há o mesmo mal ao pé da minha casa, que eu morava aí muito perto. Pronto, mas... O que estás a ver? Como o mundo é tão pequeno. Um dia deste, aparece aqui uma convidada e depois desculpe que foi a minha colega na escola. Já falta pouco, já falta pouco. Já estão cada vez a aproximar-se o cerco. Pois é. Dizem que há teve amigas, certamente, que andavam lá no VivaFit de Oiras. Ah, sim. E que me conhecem, que eu era um carinha. Estava-lhe estranho, já. Então já vamos conhecer aqui esta parte. Agora vamos entrar então no VivaFit, mas agora depois de uma pausa. Pode ser, Carla? Lá de fim. Cláudia, tem de nos ligar, que ainda não ligaram, estamos só nós aqui a conversar. 219-089-86. E o nosso Facebook conversa de mulheres. Estava a ver que preciso de bronze. Estou branca, estou pálida na televisão. A convidada. Pois é por isso, eu olho para mim e estou branca. Já me comem que fica na televisão. Pois bem, branca, branca. Tem de pôr aqui qualquer coisa, pois. Mas nós não somos pessoas invejadas. Portanto, estou-se aqui. Eu é que estava a ver, estava a pensar que estou branca. Mas pronto, isso não interessa em nada. Vamos fazer uma pausa. Até já. A nossa produtora também está toda... Cláudia, o que é que nos queres contar? A ruta. A ruta. Nada. Esta ruta é assim. Pode ligar para nós. Dois anos. Se quiser, pergunte o que é que eu estava a perguntar. Cláudia, não vieste ontem. Já sabes quando eu não vejo, mas eu tenho que te fazer sofrer no dia a seguir. Isto é para te dizer que fazes muita falta. Que fazes mesmo. Apesar de ontem até foi um programa assim muito mais light. Nem senti a tua falta. Nem dei conta que nem tinhas visto. Não, não. Foi mais light. Foi mais light. Há programas que pronto, são assim mais pesados e fico sempre com saudades mais tuas. Podem nos ligar para onde? Para o 2-1-190-8986 ou então o nosso Facebook Conversa de Mulheres. Exatamente. E hoje estamos a conversar aqui com a Carla, não é? Que além de ser minha conterrânea... Caffi. 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 que começou o primeiro Viva Fit, não é? Que nos contou aqui que este conceito era novo, foi à América estudar isto tudo. Exatamente. E pronto, abrimos no dia 3 de janeiro de 2003. Pronto. 3 não. Príncipe do ano. Não, não. Isso foi no fim. Não, foi dia 6 de janeiro de 2003, exatamente. Dia dos Reis. Foi. Dia dos Reis. Foi exatamente no dia dos Reis. Mas antes estivemos no Eros Parque a fazer a tal dinâmica, o marco, tinha de distribuir filhos, a engalhar contactos, para dar a conhecer e depois convidámos as pessoas. É daí que eu conheço o Viva Fit. Agora é que eu estou a pensar. Sim, sim. É daí que eu conheço o Viva Fit. Dar aqui, eu não sei, mas isso não relaciona no Eros. Desculpa. No Eros. Não. Nesse shopping da linha. Não funciona assim. Como é que é? É horrível lá ir ao shopping. Eu vou desputar. Porque a gente vai e depois só toda a gente estava me vestida. Outro dia estava lá no parque com o meu filho, porque eu agora por acaso vou lá várias vezes e o meu filho gosta de lá muito do comboio, não sei o quê. Depois eu vim sempre a pensar, ai, bens, me desculpe, estão todos bem vestidos. Toda a gente está sempre ali muito na sua... A sério? Sim. É um shopping que fiz. Tens que ir e ver. Já fui à fera, agora vou ao shopping. Exatamente. Não tem nada a ver ao shopping. E as lojas são diferentes. Eu tenho esta teoria que as mesmas lojas das mesmas marcas não são iguais em todos os sítios e dependem do público. E em Oeiras é muito gira as lojas. É giro. Não é puxar a brasa à minha cerdinha porque eu não ganho nada com isto, mas... Viva Oeiras! Não. Mas é muito gira. Como dizia outra, aquela bela cidade. Aquela bela cidade. É verdade. Agora vou matar as saudades aqui da minha... Da minha terrinha. E então, Carla, o Viva Fita abriu... Ah, pronto. Então abrimos. E o objetivo era... Abrimos uma unidade, duas... E foi giro porque era um conceito bastante diferente na altura. Na altura havia os grandes ginásios, os considerados health clubs, com piscina. E nós fomos muito disruptivos. Foi só para mulheres, que não existia. E um conceito de aulas de 30 minutos, que também não existia. Pois. Tudo se falava que era preciso uma hora e tal de treino. Antes falava-se que era preciso uma hora e tal de treino no ginásio para ter resultados. Então, foi um mercado também do fitness, que é isto. O que é certo é que nós queríamos captar aquelas pessoas que não estavam no ginásio. Portanto, quem vai a um giro... Somos nós, Cláudia. Que ainda não fomos captadas ao fim de destes anos todos. Queremos captar as mulheres que sentem-se intimidadas nos ginásios tradicionais. Isso é o nome da... Captadas é o nome do tipo do futebol, ser captado. Captar, sim. São os headhunters. É um nome muito técnico, não é? Isso é um nome muito técnico. Já tinhas ouvido que ser captado. Pois, isso é um nome muito técnico. Ou atraído, vá. Atraído. Atraído, Zó. Sim. Pessoas que veem o exercício como... É horrível. É uma seca. Não gosto. E... Ou tomar os homens. Suar. Aqueles marujos que eles fazem. Os olhares. Os olhares. Os olhares que eles fazem. Eu acho que isso é uma coisa que incomoda um pouco. Fazer exercícios como, por exemplo, os adutores e adutores, que é sentada e afastar e juntar as pés à frente de um homem, não é? Qual é a mulher que se sente à vontade de fazer isto? Nenhuma. Então, queríamos que elas... Queríamos ser consideradas, pronto, ginásios para senhoras. Incompiante é super descontraído, é fácil de fazer, porque são máquinas hidráulicas, há um acompanhamento muito personalizado pelas instrutoras e é super divertido. Portanto, você nem ganha a saúde, diverte-se e nem emagrece. Eu noto sempre. Um personal trainer? Quer um personal trainer? Olha que devia ter um personal trainer. Tem isso? Nós também temos, mas não fazemos. Não fazem isso. Pronto. Isso é muito bom. Porque me sentiste pressionada alguma vez. Sim, e desisti de ir. Foi? Sim, só me falavam para falar do personal trainer e personal trainer. Eu disse, não, não, obrigada. Nós temos esse serviço e posso dizer que é um serviço para ganhar premium, ou seja, não é todas as pessoas que vão ter, têm capacidades financeiras para pagar um personal trainer. Mas é um serviço realmente muito bom, porque a pessoa tem ali um modelo de treino especificamente para... Adequado. Adequado. Dependendo de conta dos resultados, a condição física e acaba por se forçar muito mais naquela meia hora ou hora ou o que seja. E a atenção é só para ela. E a atenção é só para ela. Agora, não é toda a gente que pode... que tem capacidades para pagar, não é? E nós acabamos por ter... as nossas aulas são aulas de grupos pequenos, portanto não aparecem 20 pessoas dentro de uma sala de aulas, no Viva Fit, portanto aí a instrutora consegue dar acompanhamento à instrutora de uma forma muito mais... Porque aliás, os vossos ginásios não são por normas ingatescos, não é? Não, não, não. São mesmo... são cerca de 200 metros quadrados. Pois. Eu, por acaso, estava a ver na informação quando estávamos a preparar o programa, não é? E vi isso, que tem um espaço limite, não é? Não é para ser aquela coisa gigantesca que vai toda a gente... Até vi que fazem reservas de aulas online, não é? Exatamente para não acontecer, chegar lá e estão lá todas as pessoas ao mesmo tempo. E para a própria mulher, a sócia, a cliente, sentir que consegue gerir melhor o seu tempo. Porque imagina que está a trabalhar e vai à aplicação que nós temos, à nossa app, havia feito app e, ah, quero fazer esta aula, vai ver e, ok, está livre, seis e meia, vou marcar, pumba. E a seguir vou às compras. Faço meia hora, vou às compras, vou buscar os miúdos, o que seja. Ou então vou ver a aula, ah, seis e meia está ocupada. Está aqui outra às sete, então vou primeiro às compras, vou buscar os miúdos primeiro e depois vou ao ginásio. Não queremos que aconteça, que a pessoa entra e, oh, está cheio, não tenho vaga. A frustração que não é. Não é? Então acabamos por ajudar as mulheres a terem uma gestão diária mais fácil. E então queremos falar sobre o VivaFit, porque eu não sei se queremos ver vídeos primeiro, queremos ver um vídeo primeiro. Ah, como vocês quiserem. É. É, dá para queremos ver um vídeo, não. Eu quero. Porque o VivaFit tem muito mais do que o ginásio, não é? Vocês têm vários serviços. Por exemplo, este da app eu achei muito interessante. Sim. Acho que é uma... É útil. É realmente útil. Dá jeito, não é? Se calhar também não dá jeito. Se calhar depois estiver sempre cheio. Não, mas acaba por não estar. Obviamente, se for às horas de ponto, é bem normal que haja mais utilização do ginásio. Mas acaba-se por conseguir gerir as coisas. Sim. E as pessoas podem marcar quantas vezes. Então vamos ver um primeiro vídeo. Vamos ver um vídeo. Tudo bem. Burn it. Isto é o que é que tem a nossa... É uma nova modalidade. É uma nova modalidade. Carla, vimos aqui uma modalidade nova. É isso? É nova. Burn it. Burn it. O que a gente quer fazer às gorduras e às fofuras e a tudo. Ok, mas é isso? Todas. E tudo. O Burn it surgiu... Lançámos este ano. Esta é uma nova modalidade. E, portanto, a marca Vio Fit já tem 14 anos. Sim. Mas o Vio Fit, o que é hoje, não tem nada a ver com o que era há 14 anos atrás. Portanto, nós éramos um circuito, como Vio, não era só. Um circuito de máquinas, que as pessoas entravam, a hora que quisessem, faziam três voltinhas e iam-se embora. Meia horinha, estão prontas, vão-se embora. Mas, obviamente, todas as empresas ou todos os produtos têm o seu ciclo de vida e, passado dez anos, deixou de ser trendy este tipo de treino. Os treinos começaram a ser, de alguma forma, mais monótomos ou as pessoas começaram a ver-nos com treinos monótomos e tivemos que mudar. E estes últimos três anos tem sido uma grande mudança na marca da Vio Fit, porque deixámos de ter esse circuito de máquinas hidráulicas, há muitos Vio Fit que já não têm máquinas e temos aulas exclusivas de Vio Fit. Uma delas é o banho. Mas é interessante falar porque, se calhar, quem conhece o Vio Fit desde há muito tempo nem sabe que já mudou, não é? Pois. Nós tentamos passar a mensagem e este ano o lema do Martim que nós temos em todo o lado é, sabia que o Vio Fit tem aulas não sei o quê, sabia que o Vio Fit mudou, ouviu dizer, ou não é sabia, ouviu dizer que o Vio Fit está diferente, ouviu dizer que o Vio Fit tem personal training ou tem aulas de grupo. Então o que é que as pessoas hoje podem encontrar no Vio Fit? Pronto. Continuamos focados só para mulheres, isto está pontacente, não vamos mudar. Há a possibilidade de haver instrutores homens que não havia na altura, porque percebemos que uma coisa é a mulher treinar junto de homens, a outra coisa é ser o instrutor e é ser um em que elas têm o comando, porque são muitas, é só um, não há problema, não se sentem intimidadas. Gostam, gostam, é super giro e atacam entre aspas o homem, tipo, isto é brincadeira. Eu nunca fui a um ginásio destes, na realidade. É só mulher e de repente está lá assim um homem a dar uma aula. Ele é que tem que ser corajoso de entrar lá dentro, também acho. Tem que ser corajoso. Pronto, portanto temos, depois temos as aulas do Burn It, são aulas também de 30 minutos, onde é uma mistura de, eu não vou aqui falar muito da parte técnica, porque isso é o Ricardo, que é o responsável técnico da rede, que é uma mistura de vários tipos de treino, que é o chamado HIIT, Tabata, por aí fora. E é feito de 3 em 3 meses criografias, que são lançadas para toda a rede, para todos os ginásios. Engraçado, porque estas são só vossas, não é? São só nossas. São só vossas. E são criadas de forma a pensar no corpo da mulher. Portanto, o que é que eu gosto, o que é que a mulher gosta de... De inaltecer. Exatamente. De se fazer sobressair. Digam-me lá vocês, o que é que vocês, por um ginásio, o que é que gostavam de... Que resultados gostariam de ter? O meu é sempre o mesmo, desde sempre, desde... Aqui ao contrário, que nem perguntei ainda, tenho uma pergunta muito importante para fazer à Carla, mas já faço. Ao contrário da Carla, já mudou isso, a minha vai ser sempre tirar a minha barriga fora. Tirar a minha barriga fora... Normalmente falam também... O adeus. É, o adeus também gostava, sim. Agora já preciso aqui. E falam-me muito em pé, glúteos, rabos. Sim, sim, ficar ali, direitinho. E então, estes treinos são focados nisso. Portanto, tudo o que é feito lá, é feito para a mulher, lá está, não é uma coisa geral, que é para o mundo inteiro. E não, porque a mulher, nós somos diferentes do homem, não é? Sim, sim, sim. Obviamente, que... Não é preciso... Acho que toda a gente sabe, até o meu filho já percebeu isso mais ou menos. Portanto, todos percebem ser. Fisiologicamente, nós somos diferentes, os metabolismo são diferentes. Ai, sim. Não temos tanta testosterona, enfim, há muita coisa. É, somos muito diferentes. Sim, é mesmo, verdade. E então, Burn It é uma das modalidades. E depois temos o S-Bar, que é uma grande tendência nos Estados Unidos. E começámos agora aqui em Portugal, também é a nossa. Um dos primeiros a lançar, isto é o Ballet Fitness, também são coreografias nossas, que são lançadas de três em três meses. São de ballet, não é? E é para ter um corpo de badarina, um corpo longo e forte. Trabalha-se muito, perna, glúteo e abdominal. Sim, eu fiquei com curiosidade, porque eu sei que também já vi que se pode fazer uma aula gratuita. Sim, claro. Mas esta não foi porque eu estudei para o programa, porque eu já tinha visto. Mas depois alguém me disse que as aulas, se calhar, eram um bocado paradas e que eu não ia gostar. Ah, foi. Eu tenho que ir lá experimentar. Tenho que experimentar, não sei. Porque eu gosto mais, eu acho que o Burn It eu vou gostar. Eu gosto é de andar ao salto e... Boa. E há quanto tempo é que ouviu esse comentário de... Ah, já não sei. Há muito tempo, sei. Porque nós... Sabe que eu tenho um pequenino problema de tempo. De ter um... Espaço. Sim. Tipo, se eu conseguir associar a alguma altura da minha vida, eu consigo lhe dizer foi aqui, foi ali. Portanto, vamos dizer. Mas sim, se calhar vamos falar que foi depois de eu ter tido o meu filho. Portanto, já se calhar foi há dois anos, há algum tempo. Então foi quando nós lançámos. Sim. E a verdade é que o programa está diferente. E foi por esses feedbacks que recebemos... Mas eu não estou a ter isto para falar lá. Não, não, não. Porque há pessoas que gostam daquelas atividades mais paradas. Todas as atividades são importantes. Mas estava muito parado mesmo, no sentido... Era muito balé. Sim, que é giro. Eu gosto de balé, mas achei que era interessante. Mas para ter resultados de balé era preciso depois fazer continuar. E então nós adaptámos e agora as fotografias estão espetaculares. Dá vontade mesmo. As músicas estão muito giras. Estão mesmo giras. Eu desafio-vos para ir. Mas temos de balé. Não sabes? Ah, era tão bom. Vamos ver. Pode ser que seja do S. Eu lembro... Eu lembro... Eu lembro... It's a trade trade. It's a trade trade. It's a trade trade. It's a trade trade trade. It's a trade 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 e mesaduminais. Este é o foco. Portanto, é mesmo bom ali para as zonas importantes. É. E, Carla, já lhe vou perguntar que mais outras atividades têm, porque sei que modalidades não são só estas, mas uma pessoa que vá só vai a uma modalidade e inscreve-se numa modalidade, como é que isto funciona? Ok. Há vários modelos de inscrição. A pessoa pode ir fazer tudo, quer fazer tudo, quer pagar um valor e o que me apetecer é o que eu faço hoje e amanhã faço outra coisa, não é? É o que quiser, sim. É tipo os livros de trânsito. É, o livro de trânsito. Normalmente quando a pessoa vai ao vida fit, há um questionário, há um diagnóstico. Nós não dizemos, vá fazer tudo. Não. Primeiro sentamos-nos com a pessoa e percebermos o que é que ela pretende, o que é que está à procura, que resultados é que quer. Temos disponibilidade, horário e por aí fora e depois recomendamos o que é melhor para ela, tendo em conta o que ela quer. Por exemplo, se alguém diz-me que quero perder peso, eu não vou mandar para o Pilates. Eu quero perder peso rapidamente, não vou dizer, não, faça tudo, olha, faça aqui o Pilates, quer... Não, não vou. Se alguém quer, está com problemas nas costas, eu não vou mandá-la para o Burn It. Vou mandá-la para o Pilates. Vai fazer, vai ser... Ok? Portanto, há a possibilidade de fazer tudo, mas depois há outras que é a possibilidade de fazer só. Por exemplo, o Pilates e o S-barre são sempre as modalidades que nós recomendamos em conjunto, portanto há esse pacote de só Pilates ou S-barre. Porque o Pilates é ainda mais parado, não é? É uma coisa mesmo parada, não é? O Pilates é muito para fortalecer o nosso músculo maior no abdominal, que é o transverso, que protege os nossos órgãos, é o músculo mais interno e ajuda-nos muito a nível de costura e o alívio da dor nas costas. Portanto, a maior parte das pessoas que nos procuram por causa da dor nas costas tem muito bons resultados. E eu disse aqui à Carla em off que quando eu tive uma filha, minha médica de família, que já segue há algum tempo, que me disse que eu não fui fazer. Mas ela disse, ela foi uma linda médica e disse olha, tem que ir fazer isso porque é isso que vai fazer toda a diferença. E ela diz, todas as pessoas que eu mandei e que foram, lá está, aquela parte falta fazer, que ficaram completamente bem porque faz mesmo diferença. E ao contrário do que as pessoas pensam, claro, não é uma modalidade em que vai perder peso horrível, mas está a fazer ginástica, portanto fortalece músculos, há definição de músculos, essas coisas todas acontecem, não é? Torna-se, o corpo também torna-se mais longo, porque faz muitos exercícios onde está a contrair e a alongar. E há pessoas que dizem que no dia a seguir dói tudo à mesma. Ah, sim, dói músculos que a pessoa não tem nem que existir. Portanto, não é aquela atividade, mas é outro tipo de atividade. E que pode ser feita já agora, pergunto-lhe, o pilates pode ser feito por quase todas as pessoas ou não? Sim, sim. E que tem alguma idade assim limite, não? Portanto, como é uma... Nós tínhamos pessoas com... Chegámos a ter... Tem pessoas no Vifito com 70 tal anos, a fazer. Porque é uma... Aqueles, acho que se chamam a modalidade de baixo impacto. Baixo impacto, exatamente. Mas que ao mesmo tempo trabalham, portanto também é muito importante. Sim. Então, estávamos a falar destas várias possibilidades de se inscrever no VivaFront. Então, há o livre trânsito, há o pacote só de pilates e S-barro, e há o pacote de fazer tudo menos o pilates e o S-barro. Ou seja... E o que é que é tudo? Que é tudo o que é que seja a nível de perda de peso. Que é o quê? Que é... Temos o Burn It. Sim. Temos a parte da diversão, que é o Shbam ou a Zumba. Portanto, nós temos quatro pétalas, que é as nossas... É isso que a gente quer entender aqui. Ah, pronto. Queremos saber tudo, não é? Já que a Carla está aqui, vamos saber tudo, não é? Pronto, temos as quatro pétalas no nosso marketing, ou queremos comunicar isto, que é onde a pessoa no VivaFit pode ter melhoria da postura, que tem a ver com o pilates e o S-barro, mas mais com o pilates. Depois temos as curvas femininas, que têm a ver com o Burn It. As curvas femininas, que têm a ver com... É o S-barro e também é o Burn It. A diversão, portanto, quem quer ir divertir-se, dançar, é o Shbam e Zumba. Já me vai explicar o que é que é isso. Vamos lá, continuando. Shbam. Shbam e Zumba. E depois é o perda de peso, que é o Body Vibe que nós temos, e associado também ao Burn It, obviamente. Então, vamos lá saber o que é que são essas modalidades todas, porque são vossas, não é? Porque a pessoa... Bem, o Zumba, acho que fora, sim. As nossas nossas são mesmo o Burn It e o S-barro. Essas são nossas, não há nenhuma ginósia que tenha. Portanto, que já falámos aqui. E então, o Shbam é o quê? O Shbam, portanto, a Zumba, já conhece a Zumba, que são... Pode falar, porque nós, por acaso, já falámos aqui, mas pode falar... A dança é mais... Como é que eu explico? São coreografias, não é? São coreografias, mais latinas. O Shbam é mais pop. São as músicas mais atuais e é dançado ao som da música mais atual. Mas também fazem uma coreografia, não é? Há uma coreografia. Também, de 3 em 3 meses, se lança novas coreografias. Acho que disto. Em que se pode estar a dançar as músicas da Beyoncé. E o que é que precisa de fazer? Olha, preciso de melhorar a postura, que isto é uma vergonha, já não se aguenta. Perda de peso, claro. Pronto, o que é que se pode falar? Não, tu não precisas perder mais peso. Eu preciso perder peso. Não é muito peso, mas é algum peso. Preciso das curvas femininas, claro, claro. Toda a gente precisa das curvas femininas. Elas andam aí. Elas andam aí. E podes me divertir. Tentinha, tu não tiveres aqui. Divirta-me. Todos os dias tenho o prazer de me divertir aqui. Pelo menos 1h50. Bem, não é todos os dias. Ela quer a ação. Quer andar a comida, a dançar, a refugada. Pois gosto dessas coisas todas. Acho que é muito giro. E esta questão do emagrecer, emagrecer não, perder peso é giro. Porque às vezes as pessoas não precisam de perder peso. Precisam só de eliminar a gordura. Sim. E se treinarmos... Acho que também. Eu estou nesse nível. É, um bocadinho é. Porque não é... Não precisa de perder peso. Se calhar for à balança. Se começar a treinar, vai aumentar a massa muscular. Sim. E aumentando a massa muscular, ajuda também a diminuir o volume, mas não ajuda a perder na balança. Porque está lá um músico pesado. Mas eu acho que eu ainda posso perder um bocadinho. Eu já não me lembro como é que foi quando a gente fez as contas. Eu estava... Eu estava... Estavas normal. Estava normal. Pronto. Eu não preciso perder peso. O IMC. Sim. O IMC estava bem. Sim, nós às vezes temos aqui muitos nutriciores. Isto tem dias muito difíceis aqui. Muito difíceis. Muito difíceis. Viveram cá também no ponto de direção. Nós estamos a dizer isto de uma forma divertida, mas isto tem dias aqui que somos muito... Sentimos-nos muito mal connosco próprias, não é? Já tiveram nutriciores também. Ah, sim. Nós também temos serviços de nutrição. Pronto. Eu também lhe ia perguntar isso. Porque isto é um mundo, não é? É. É um mundo e que... Pronto, estamos aqui a brincar, não é? Mas, claro que queremos fazer a devida... Dar o devido valor a este serviço que prestam, que é um serviço muito integrado, não é? Tem estas várias vertentes. Portanto, então vamos lá. Temos o S-Bar e o Pilates, assim, mais calmos, talvez. Sim. Mas o S-Bar não é calmo? Já não é calmo. Calmo, calmo. Mind and Body é o Pilates, vá. Pronto. Mind and Body é o... Curvas femininas, vá. O S-Bar. Perda de peso. Mas o Body Vive e o Burnet... É o Body Vive. O Body Vive é uma modalidade, pode existir em qualquer outro ginásio. Mas em Portugal, e acho que assim no geral, no mundo inteiro, o VivaFit tem muito mais instrutoras e muito mais adesão, porque o nosso público-alvo é o público-alvo do Body Vive. Nos outros ginásios, o Body Vive nunca teve muita adesão por parte dos clientes. Mas é o quê? É uma modalidade também de baixo impacto, que ajuda muito a nível de perda de peso. Basicamente é isto. Mas os grandes ginásios... Faz-se exercícios de força, usa-se elástico, tem uma parte de cardio também, saltos. É diferente do... Só experimentando é que... O Burnet é mais... Sim. Deve-se sair de lá mais com a língua cá no chão, não é? É. É. Tem mais impacto. Sim. O Body Vive não tem tanto, mas é muito bom para a perda de peso. É espetacular. E trabalha-se também o corpo inteiro, com elásticos, sem elásticos, com o peso do corpo. O elástico é bom, não é? Dizem que é muito bom para fazer as... E há diferentes tipos de... Porque eu preciso para os meus braços. Olha o meu braço logo a ficar tão bonito se eu fizesse aqui o força. Olha como eu seria tão lindo se eu fizesse mais força, é? Fica logo assim. Ah, eu vou ficar assim até o resto dos gramas. Não, não deixo mais. Então, a pessoa pode ir e que acompanhamento é que vocês dão? Ou que o Viva Fit dá? De nutrição ou...? De tudo. Nisto, a pessoa vai e pode entrar e sair sozinha? Porque também acho que há pessoas que não gostam muito de... Claro, claro. Ou há acompanhamento, como é que funciona? Então, as pessoas quando entram lá, a maior parte... O staff tem que saber o nome da pessoa. Eu sempre me cumprimentada com o Olá Maria, o Olá Joana... É uma coisa que faz parte. Faz parte da formação do Viva Fit. É um bocadinho o espírito. As pessoas saberem que não são um número. São uma pessoa. E conhecem um bocadinho também da vida das pessoas. Claro, isto é porque as pessoas nos dizem. Não contam, não é? Não vão investigar a vida das pessoas. Não, não. Como nós fizemos com a sua. Não, não. Nós só recebemos a biografia que mandou. Por isso é que eu já sabia que era de passos. A biografia. Não fomos investigar nada. Pronto. Então as pessoas sabem que quando entram lá, há sempre um sorriso, boa disposição e alguém que realmente está... que quer ajudá-la. Pronto. A pessoa, se quiser fazer a aula, faz a aula. Se quiser ir embora, vai-se embora. E está. Está feito. São aulas de 30 minutos. Entra e pode ser embora. Outras fazem mais do que uma aula. Ficam lá mais tempo. Fazem duas aulas de 30 minutos. Duas aulas seguidas. Sim. Por exemplo, nós sugerimos sempre que façam uma aula, como deve ser, e não preciso fazer mais. 30 minutos que me deve ser, não preciso fazer mais. Se fizer um burn-in de 30 minutos, não preciso fazer mais de uma. Todos os dias, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana? A pessoa que escolhe... Ui, a média é 2 vezes por semana. A média do nosso usage. Portanto, há pessoas que davam uma e há outras vão de 3 ou 4. Mas a nossa média, na volta de 2 vezes... E há essas diferenças também nos pacotes, ou não? Não. Não. Assim, pode ir quantas vezes quiser. A pessoa inscreve-se para aquilo, ou é para o livre trânsito, ou é para aquela aula... Sim. Depois há o personal training. E aí é pago pelas sessões que faz. Pronto. E no personal training, o que é que a pessoa faz? Aí... Porque tem máquinas? Não. Diz que há alguns... Tem... Há... Usa aparelhos, pode usar máquinas ou não, dependendo do centro se tem ou não máquinas. E faz imensa coisa. Tem imensos acessórios, equipamentos, as barras, os pesos. Faz um treino completo. E aí é adaptável a cada pessoa. Dependente da condição física, das limitações. O PT faz esse tipo de trabalho. Para uma pessoa que tem algum condicionamento físico, não é? É muito importante fazer, por exemplo, isto com um personal trainer, não é? Sim, numa fase inicial, por exemplo, para também para se sentir um bocadinho mais acompanhada. A parte da motivação. Uma coisa é eu não marcar com ninguém. Outra coisa é eu saber que marquei uma sessão com alguém que está ali à minha espera. Eu não vou desmarcar, eu vou fazer tudo para ir, porque eu combinei com aquela pessoa. É quase uma reunião. Então, começo a ir, mais uma vez, vou a segunda vez, vou a terceira, às tantas já começo a gostar de fazer exercício. Já começo a sentir mais confiante. E às tantas posso continuar com o PT ou deixar o PT e fazer só as aulas porque já estou muito à vontade com isso. E é isso que o Viva Fit trabalha. é fazer com que as pessoas comecem a gostar de fazer exercício físico. Porque muitas pessoas não gostam. Não é não, não é não. Temos imensas pessoas que nos falam e dão-nos o testemunho. Nós mudámos a vida, mudámos a vida delas, não faziam nada, não gostavam. Estavam a baixar e batada. E que agora gostam. Vão ali, já não é só porque têm que emagrecer, mas é porque me sinto bem. No final de uma aula é impossível as pessoas não se sentirem bem. E sentem-se bem. Porque no nosso corpo existem, fisiologicamente existem coisas que mudam depois de fazer exercício físico. As pessoas, é as nossas hormonas, a hormona da felicidade fica mais alta. Pois, exatamente. As pessoas às vezes andam aí à procura de tanta coisa para estarem felizes, mas... E a final é ginásio. A final é ginásio. E claro que há pessoas que gostam de coisas mais brutas e há outras que não. Portanto, também temos que adaptar isto a cada pessoa. Não vamos dizer que aquele programa, o Burn It é bom para toda a gente. Ou que o Pilates é bom para toda a gente. Não é. Nada é bom para toda a gente. Não é. Pronto. E é isso que... Só a água. Mesmo assim, com excesso... Mesmo assim, há pessoas que receberem água há mais e também lhes faz mal, não é. Pois, não é. Ah, quem diga que a água... Enfim. Portanto, acho que não há nada que seja bom para toda a gente, não é. Agora, olha, vai ter que ser bom para toda a gente fazermos uma pausa, porque está na nossa hora outra vez de fazermos a nossa segunda pausa. Aproveito, beba um bocadinho de água. Aproveito, fica a ver os nossos contactos, porque estamos a passar em rodapé. Por acaso, a Carla ainda não disse o site. Não, é por acaso baixo. Não passou aí. Sim, passou. Mas é o www.vivafit.pt. Pronto. Onde pode ir tirar mais informações. E se por acaso, ao ver o site, tiver alguma dúvida, liga para nós ou coloque no nosso Facebook para nós podermos lhe responder. Não é verdade? 219-089-86. Me liga, me liga. Até já. Até já. E ainda não falou connosco. Estou aqui a atualizar as páginas e nada. Então... Que coisa. Está tudo a fugir do exercício. Então, a Ruta está a fazer todas as perguntas, pois... Pois, porque a Ruta está interessada. A Ruta gosta de saber estas coisas. Não, eu acho é que estão todos a fugir do exercício. Então... Está muito calor, mas lá dentro do ginásio está fresquinho. Acho que eles têm ar-condicionado. Eu não me perguntei, mas acho que não é preciso perguntar. Acho que não fazem sauna. Não fazia parte dos pacotes. E pode-nos ligar para onde? 219-089-86. Ainda tem esta terceira parte do programa para... Nem que seja para mandar beijinhos. Exatamente. Para não dizer... Olha, eu quero mandar beijinho à minha tia, que está lá no Algarve. Pronto. Pronto, manda beijinho por aqui e nós fazemos chegar o beijinho até à tia. E então estamos hoje à conversa com a Carla, diretora-geral do VivaFit, certo? Disse certo agora? Certo. Muito bem, palmas para mim. E temos estado a conhecer então este projeto que é o VivaFit. Já conhecemos aqui a Carla. Mas eu agora, antes de continuar com o projeto, tenho que lhe fazer uma pergunta. O que é? A Carla disse que tinha barriguinha quando era pequenina e agora toda agentada para esta miúda, miúda senhor elegante. Quando é que perdeu a barriga? Foi no vôlei? Não. Foi. Eu senti uma grande mudança na adolescência. Mas depois foi a alimentação. Foi. E por isso, sim. Não há treino que resista a má alimentação. Por muito que possamos treinar, treinar, treinar. Saímos do exercício ou saímos do ginásio e comemos tudo mal, podemos ficar fortes. Ou seja, temos lá a musculatura, mas se comemos mal, temos a musculatura e tudo o resto. Então chegou-se a importar, estava com alguma coisa mal. Eu acho que senti, principalmente na competição, não é? Porque vejo as amigas, as colegas, mais leves e de repente, acabamos por ter o mesmo tipo de comportamentos, não é? Porque temos as amigas, comportamos-nos mais ou menos de uma forma e acabamos por ter alguns hábitos mais saudáveis. Não digo isto, porque eu também não faço as minhas asneiras, não é? Mas fiz isso com ajuda ou foi por si própria? Foi por mim própria. Eu sou muito de ler e de aprender. Fiz muitos erros. Lembro-me que, há uns 12 anos, eu achava que só comer laranjas antes do treino era ótimo. Que ia me dar energia para o treino. Não. Não dá nada. Sim. Fazia estas coisas, não era a minha mãe que me ensinava, mas a professora de bola, a instrutora, o treinador, o treinador, que me iam-nos dando algumas dicas. Portanto, foi um bocadinho por aí. Mas na fase inicial não sabia o que andava a fazer, de todo. E há muitos anos atrás não havia tanta aquela coisa da nutrição, não é? Sim, exato. Que hoje já havia, mas nós é que não dávamos tanta atenção, não é? Sim, era. Ó filha, tens de comer. A minha mãe era a comer, comer, arroz, arroz e massa. E as avós, pois. Eu nunca estive muito próxima das minhas avós, porque como eu estava no Norte, eu estava no Lentejo. A minha mãe era, como é lentejana, é comer, comer. Coma, coma, coma. Como faz bem. Viva as musses, não era? Viva as musses. Acho que podemos chamar assim, não é? Sim, sim. Um pacote livre de trânsito, ou escolher uma modalidade específica. E falta-nos falar ainda também sobre a nutrição, não é? Porque é uma outra parte que a Viva Fit também tem. Exatamente. Há coisa de 5, 6 anos começámos o projeto da nutrição. Fizemos uma plataforma, feita até por uma doutora que era responsável pela área de cardiologia, que construiu toda a plataforma da nutrição da Viva Fit. Contratámos nutricionistas para cada centro, formação para todas. e neste momento as sócias, os clientes, têm acesso à plataforma, onde fazem consultas de 6 em 6 meses, está aí incluído na mensalidade. Se quiserem fazer mais, podem fazer, com um valor pago à parte. E elas têm esse... Mas fazem as que escolherem essa parte do pacote de nutrição, não é? Todas têm a nutrição. Há 6 em 6 meses, elas têm uma consulta de nutrição. E tem que... Só o riso da ruta. Nós não queremos... Nós queremos mesmo o tal pacote integrado e isto tem que estar tudo muito... Os serviços têm que... O riso da ruta a pensar, ah, meu Deus. Podes comer bem uma semana antes. Que é como... Ai, não posso dizer isto. Como alguém que eu conheço diz, ai, eu vou fazer os exames agora, durante dois ou três dias, deixa-me comer bem, que eu posso exames, ah, bem. Mas depois não é bem assim. Então, depois da consulta, porta-se de palco. Depois o resto. Não, antes da consulta, tens porque está bem. Se não, chegas lá e depois ela pergunta. E eu, que tenho esta tarde descarada, mas eu não consigo mentir às pessoas se me perguntarem. Então, mas não sei o que eu. Então. Porta-se bem. Depois da consulta, porta-se bem. Tem que me dar pelo menos bem uma semana antes. Pois. Não, que é para poder dizer. Não, ultimamente, ultimamente, tipo, nestas últimas horas. Tem que vir bem. Muito interessante. Desculpe-se ao meu quarto, mas é uma coisa interessante. As consultas de nutrição não é para dar na cabeça. Eu sei, eu sei. Mas é muito importante perceber. E não só, a gente consegue perceber que as pessoas não sabem o que comer. Às vezes estão a cometer erros que não sabem, não sabem. E nestas consultas há uma parte muito educacional. Explicar-lhe, por exemplo, substitutos que a pessoa pode fazer. Gosta de uma coisa. Essa aí não é tão boa. Mas, substituta por esta, vai gostar da mesma e vai ver as diferenças. Ou, não coma isto à noite, coma isto de manhã. Vai fazer diferença. Há tanta coisa que se aprende. São coisas pequeninas. Às vezes são coisas pequeninas mesmo. Claro que nós não podemos, mas mudar hábitos é difícil. Nós estamos um tempo. E se a pessoa não está preparada, esquece-lo. Não está preparada, não dá. Não dá. Ela tem muito que querer. E depois a nutricionista dá esse acompanhamento. Mas nós fazemos, não só uma fase inicial, um teste. Temos um questionário para analisar os hábitos alimentares. Mas também é outra coisa muito importante. São os padrões de stress. E há vários padrões. Por exemplo, a forma como comemos. Há os chamados, os skippers, que são aqueles que saltam as refeições. Não comem o pequeno almoço. Errado. Tem que se obrigar a comer o pequeno almoço. Por exemplo. Ou aqueles que fazem só duas refeições e enchem o prato e comem muito naquelas duas refeições. Ou aqueles que estão sempre a petiscar, a petiscar, a petiscar, a petiscar, a petiscar. Ou precarias. Ou aqueles que comem muito à noite. Não comem nada durante o dia, mas à noite. E isso faz mal. E mudar estas coisinhas, às vezes são poucas. Em vez de comer tanto à noite, dilua as coisas pelo dia. A pessoa que for ao VivaFit, que paga a sua mensalidade, também tem esta consulta associada. Exatamente. E depois destes questionários feitos, do questionário dos hábitos alimentares e da gestão do stress, elas todas as semanas, durante seis meses, as sócias, recebem uma mensagem a dar dicas de como pode melhorar a parte alimentar e a parte da gestão do stress. Por exemplo. A mim deu-me que eu como muito rápido às refeições. E uma das tarefas, isto eu fico sempre, de vez em quando estou a comer e... Pouso os talheres, converso, dê um golo no copo d'água e ok, então, vai, bebe água, começa a conversar. Ok, bater na água. É para comer mais devagar, por exemplo. Mas isso é engraçado. São dicas pequeninas, são coisas pequeninas, mas que o tempo fazem diferença. E que realmente ajudam as pessoas. E nós temos fotos para ver, antes que a gente se vá embora sem ver as fotos. Não pode ser, seria uma grande chatice. Vamos lá ver as fotos. Ora bem, o que é que estamos a ver? Portanto, isto foi o evento que nós fizemos em março. Conseguimos ter, chegar a mais de 600 pessoas. Podiam trazer amigas, eram sócias, podiam trazer os maridos. O objetivo foi dar a conhecer que o VivaFit está efetivamente diferente. Tem as aulas dinâmicas, instrutoras muito, muito, muito qualificadas, profissionais de topo. E isto foi um evento ali no Pavilhão dos Lombos, em Carcavelos. Isto é o Ricardo, que é o responsável técnico, que fez e coreógrafa as aulas de Burnit. Portanto, tínhamos as equipas no palco e tínhamos mais de 600 pessoas a praticar exercício físico e a conhecer este novo VivaFit, digamos assim. Portanto, que é isto que estamos aqui também um bocadinho a fazer hoje, que é a dar a conhecer este novo VivaFit. Pelo menos até eu, que de vez em quando vou ver as vossas coisas, acho interessante, não tinha noção desta tão grande mudança, porque é um bocadinho... É uma pequenina grande mudança, são pequeninas grandes mudanças. Está com ar feliz esta menina? Tem um ar feliz a fazer coisas difíceis, gosto destas pessoas que têm ars felizes a fazer coisas difíceis. E que é? Isto era o S-Bar? Ah, bastante, esta, pode ver isto. Lá estão elas descalfas. Estararam os pezinhos. As pessoas têm que ir de alguma farda ou vão vestidas como querem? Não, o Vesta tem roupa confortável. Há VivaFit que também têm roupa que podem adquirir e comprar, mas é o mais confortável possível, o mais importante são ténis, não dá de sabarinas, por exemplo, que já aconteceu, e nós temos que ser a pessoa que não pode. No caso do pilates... Não pode ginásio fazer de sabarinas. Já aconteceu, assim, pessoas que não têm ideia do que vestido, calçar, mas o mais importante é um calçado confortável, se for fazer pilates e S-Bar, nem calçado precisa. Portanto, ainda sai mais barato. Pode já poupar aí, já não tenho que comprar os que querem. Quando a gente vê a festa de ginásio que as vendem-se vestidas? Podemos, eu não sei se têm roupa, eu já não tenho roupa destas, agora que estou aqui a pensar a ver... Opa, no VivaFit arranja. Já não temos roupas destas. Nós arranjamos uma roupa, não se preocupe. Agora está preocupada, eu tenho que fazer qualquer coisa destas. Eu acho que eles vêm às manhãs, não se preocupe. Ah, pois é, eu disse que sim. Eu acho que é às manhãs que eles vêm. Ok. E agora às manhãs, as nossas manhãs, aproveito para dizer, agora têm um espaço de ginástica também, que os nossos apresentadores a fazerem, portanto é sempre um momento, sempre um momento engraçado. Ah, mas eles vêm vestidos para isso? Não, não vêm vestidos, eles vêm vestidos normal. Vamos ver se não passa para as tardes, senão a Cláudia cai para o lado. A Cláudia nunca mais vem. Estou brincando. Queremos ginástica? Ah, é o último. Gosto isto. Isto é o quê? É do SBAR? Isto é do SBAR. Pois o SBAR deve ser muito... desta coisa de ficar direitinho, lá está. Olha eu, estou direitinho. Olha eu também. Hoje não me posso ver, hoje não me quer ver, tem que olhar só para si e em casa. Nós temos cerca de 10 minutos para terminar, então onde é que o Viva Fit está? Ok, portanto temos mais de 20 centros em Portugal, portanto podem ir ao site, e estão lá as localizações de todos. O site? No site vivafit.pt, portanto da Lula. Só para dizer, cada... eu não sei se vocês chamam de ginásio, estúdios? Centros, sim, grandes ginásios, centros, fit, sim. Cada centros de fit, nós temos a boutique. A boutique. Cada boutique. Ah, sim, porque é mais finunda e mais boa, a boutique. Assim vestida? Sim, claro. É doleira, chapa. Mas, agora temos que dizer o que eu ia falar. Mas cada... todos os centros têm todas estas modalidades, todas estas coisas que falámos? Sim. Pode haver alguma diferença, por exemplo, no caso da pétala da dança, que existe a zumba, ou o shabam, ou os dois. Há centros que têm os dois, há outros centros que só têm a zumba e há outros centros que só têm o shabam. Mas as quatro pétalas... Quero voltar a falar o que é que são as quatro pétalas. É, perda de peso, curvas femininas, diversão e o mind and body, que é as lívidas nas costas. Portanto, todos os centros têm pelo menos uma destas modalidades, destas quatro pétalas, não é? Exatamente, isso tem. Portanto, a pessoa pode ir lá e ter estas quatro pétalas. Então, onde é que há ginásio? Onde é que há boutiques? Portanto, em Portugal, temos a margem sul, estamos muito concentrados em Lisboa e depois temos mais para cima, Felgueiras, Vila Real, Porto, Guimarães, estes são sim menos. Mas em Lisboa há mais opções. Uma coisa... Na linha... Também de cascais. Na linha, vários cascais. Uma coisa que falou que é interessante é esse intercâmbio que as pessoas podem ir de um... Explique-nos isso. Sim, pronto. Portanto, há ginásios que têm uma mensalidade um bocadinho mais alta, 10 euros, o que seja, e podem ir à rede toda. No nosso caso, o que nós fazemos é, há uma mensalidade, que a pessoa paga aquele ginásio, mas, eventualmente, se um dia se está inscrito no de Lisboa e se vai jantar a cascais e está lá um Viva Fit, porque não treinar lá? Pode ir, não há problema nenhum, portanto, eles têm acesso a tudo, a toda a base de dados, só pagam 1 euro pela entrada. É o único custo que tem. Só não vale a pena se a pessoa fizer isso muitas vezes, não é? Pois, exatamente. Se tiver a pessoa a perceber, realmente, onde é que anda mais... Porque também vocês têm aquela coisa do ser acompanhado e de saber o nome. Também. Se eu for um dia aqui, um dia ali, já não tenho esse... Pois, essa parte... Se a sócia passa o cartão e, obviamente, nós vemos o nome, mas não há aquela familiaridade tão grande, não é, do que uma sócia usual do mesmo espaço. Portanto, o objetivo é um bocado... É esse, é ter ali um sítio que é fixo, não é? Que é mais fixo. Mas ter essa opção. Ter essa opção. Ter essa opção. Já nos aconteceu, não só em Portugal, mas fora de Portugal, que isso é que é muito giro. Isso foi muito giro. Isso foi muito giro. Portanto, sócias têm conhecimento de dois países. Duas sócias portuguesas. Uma foi para o Uruguai e foi lá treinar. E, claro, que o franchizado nem cobrou nada, tiraram fotografia e elas dizem que tudo igual em todo lado. Foi muito giro. E houve outra que foi a Singapura. Singapura. Singapura e treinou lá. Onde é que vocês têm fora de Portugal? Ora bem. Isto é português. É português. É uma marca portuguesa. Portuguesa. Vocês têm que entender que isto é muito bom, muito fixe. Estamos aqui fora com uma marca portuguesa. É verdade. E uma coisa também boa é que vários ministros já foram fazer aberturas lá fora de Viva Fits. É, aqui sim. Temos várias fotografias no nosso site, que se quiserem... Ou no viafit.tv temos vídeos, nós na televisão, o Paulo Portas e por aí fora, Cavaco. Foram fazer inaugurações de Viva Fits lá fora. Sim, porque lá está no âmbito de ser um negócio português, não é? Exatamente, obviamente, porque é por ser português. Aqueles, os dois, não podem entrar, porque não são mulheres. Veja, eles entraram só para cortar... Cortaram só para cortar... Só para cortar... Foi só naquele dia. Foi só naquele dia. Então, onde é que temos fora de Portugal? Então, temos Uruguai. Depois, mais para cá, temos em Espanha. Abu Dhabi, Dubai. Singapura. Acho que aquelas pessoas com aquelas coisas... Também treinam. Ai, que agora... Com as burcas. Com as burcas. Sim. Ela também dá um bovinho ou não, mas... Podem treinar? Sim, pode. Elas elas pensam. Elas tiram. Lá dentro estão... Sim, porque é só para mulheres. Elas aí podem. Ah, pois é, pois é. Ah... Elas tiram a roupa. Elas ficam com roupa de fita só mais. Isso vai ser um sucesso nesses países. Sim. Vamos abrir agora na Arábia Saudita 10, ao mesmo tempo no final do ano. E no próximo ano 20. Pois, porque... Não, isto agora é que eu pensei. Lá está, porque estas mulheres em outros sítios, em outros ginásios, não podem tirar a burca. E ali como só estão mulheres... E aí também as... Aí só há mulheres instrutoras. Não há possibilidade de ser homem instrutor. Aí é mesmo restrito. Às vezes até temos antecâmaras para garantir que nenhum homem entra. Agora... Porque tem mesmo que ser, não é? É religioso, não é? E vocês têm que respeitar isso. Claro. Mas é um sucesso esta ideia nesses países. Para além de toda a cultura, não é? Que nos encaminha para o sucesso do viver filho, por ser uma cultura em que há muita separação do homem e da mulher, elas estão com muitos problemas de obesidade e problemas de ósseos porque não apanham sol. Porque estão sempre todas tapadas. E o exercício ajuda a aumentar massa óssea. Portanto, coisas com impacto que foram necessárias para prevenirmos... Aprendemos aqui com os saltos. Aprendemos aqui há um tempo, não sei se a Cláudia se lembra, não é? Porque eu não me lembro nunca dos nomes das convidadas, sou assim. Mas lembro-me das histórias. E os saltos, nós aprendemos que ajudam a ativar qualquer coisa dos ósseos. Lembras-te disso? Qualquer coisa é só. Que aprendemos quando falámos sobre idosos. Pois é. Falámos que foi uma coisa, como eles deixam de caminhar e não é só de caminhar, já não fazem aquele impacto... Tem que bater. A coisa do osso se perde. Lembro-me muito bem disso. E, por exemplo, a questão de ir para a natação não é muito bom. Apesar de ser mais seguro, não eles vão fazer nada. Porque normalmente não tem impacto. É coisa de... Ah, o idoso vai para a natação? Vai para a hidroginástica. É só porque é seguro. Não vai partir dentro da água, não é? Sim. Verdade. Mas ele tem é que fazer, se calhar com acompanhamento para ter a certeza que não cai, tem que ter impacto. Tem que saltar. Que é para aumentar a massa. De idosos a saltar, eu não sei se é muito fácil. Saltar, subir escadas, por exemplo. Pois, aquela coisa do... Não podemos parar. Porque o ser humano não foi feito para estar parado. Pois, exatamente. Não. Temos que andar, temos que mexer. Tem que andar ginástica. Temos que... Está sempre a dar. Então, para aí, aqui no meio do Abu Dhabi... Abu Dhabi, Dubai, Taiwan, Oman, Arábia Saudita. Pois lá está, estes países estão todos aí. Abu Dhabi, Hábia... Falta um, acho eu. Singapura, já disse. Sim. Acho que já temos todos, não é? Sim. Portanto, alguém que seja viva-fita aqui... Ah, Paquistão. 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 Espanha também. Espanha já disse também. Portanto, alguém que seja viva-fita aqui, pode ser viva-fita também nesses países. Exatamente. Portanto, se alguém o estiver a ver e ouvir, e estava a pensar qual era o ginásio que ia escolher, e é mulher, porque se for homem não pode, e costuma, se calhar, até fazer viagens de negócios para estes países, porque não escolher o viva-fita, porque depois vai poder lá fora continuar a usufruir dos seus ginásios. Exatamente. Não sei como é que se faz um euro em outras moedas, mas se viaja, sabe isso melhor que eu. E, Carla, nós estamos aqui nos nossos minutos finais. Gostava que voltasse a lembrar às pessoas para quem é que o viva-fita existe, porquê, as vantagens, tudo isso. Tem aqui para aí uns 3 minutos. Esta câmara aqui é a sua. Nós vamos descansar agora um bocadinho, já estamos cansadas com esta conversa de saltos. O viva-fita é uma rede de ginásios só para senhoras, portanto, a pensar na mulher, a pensar na saúde da mulher, portanto, temos mais de 60 ginásios pelo mundo inteiro, são aulas de 30 minutos, portanto, a mulher que não tem tempo, sente de alguma forma desmotivação, ali tem acompanhamento personalizado e o objetivo da viva-fita é tornar não só as pessoas mais saudáveis, mas também mais felizes, porque quem treina é certamente muito, muito, muito mais feliz. E sempre que treinarem lembrem-se da sensação pós-treino, porque isso é o que mantém as pessoas e o que as faz voltar. Outra, uma recomendação, uma sugestão, é treinar com as amigas, porque quando se treina com amigas, a probabilidade de manter o exercício na nossa vida é muito maior, portanto, se se sentem desmotivadas nesta fase inicial, não vão sozinhas, porque rapidamente vão desistir, mas levem uma amiga e depois tentem puxar uma pela outra. Um dia uma apetece a uma e puxa pela uma e a outra e vão trocando, porque nós temos um grande problema na sociedade, que é a obesidade e as doenças cardiovasculares, cancros e o exercício está estudado, está estudado que previne doenças, previne a obesidade, obviamente, que ajuda a emagrecer, aumenta as endorfinas, a felicidade, enfim, são só coisas boas. Mas se lhes custa uma fase inicial, levem uma amiga e no meu filho vão se sentir acompanhadas, acompanhadas, mimadas e vão adorar. Vai ser super divertido. Gostei, acompanhadas, mimadas e vão adorar, com certeza. E depois, meu Deus, também vai doer um bocadinho, mas são dores boas, diz a nossa convidada. Carla, tivemos muito prazer em tê-la aqui, foi uma alegria conhecê-la, conhecer a Carla em primeiro lugar e conhecer também esta marca que está agora de cara renovada. Exatamente. E porque não, lançar aqui o desafio que eu acho que já está feito, não sei, mas de vir aqui de vez em quando, se calhar não a Carla, mas algum instrutor ou instrutor. Ah, sim, sim, sim. Aqui à tarde também, nós também já somos um bocadinho Viva Fit. Contem com isso. Porque só temos, à tarde só pode ser mulheres. Ah, está barato. O nosso programa já está um bocadinho dentro do lema Viva Fit. Exatamente. Precisamos ter de nos mexer, não é? Precisamos ter de nos mexer, não é? Sim, eu quero mexer, eu quero fazer gimnástica. E desejar tudo bom para si. Obrigada. Para a sua vida pessoal, claro. E também família e também para o Viva Fit, que já percebemos também, já faz parte da sua vida, não é? Isto já é, já é a sua vida. É uma relação muito longa, já há 15 anos. 15 anos, já é uma vida inteira, não é? Desejamos tudo bom. Obrigada. E é sempre bem-vinda a voltar quando houver inovidad. Há-des isso tudo. Com certeza. E pronto. Obrigada. Obrigada. E Cláudia, nós temos que ir para o ginásio. Ai! Obrigada a si que teve aí desse lado. Ela desconfortou. Eu já ando a fazer ginástica. Eu sei, tu disseste há bocadinho. Não querias dizer nada a ninguém e eu não disse nada a ninguém. Era isto que ela há bocado estava a falar no intervalo. Eu já ando a fazer exercícios. Mas quando ele perguntou, ela disse, não digas nada. Não digas nada. Não quero ser eu a dizer. Pronto. E eu não disse nada. Porque tenho que plenamente. E amanhã? Quem é que teremos? Não me lembro. Ah! Cães, cães. Amanhã temos cães. Amanhã é o dia que o Ruto não está cá. Rofa, rofe. Eu estou. É o outro Ruto. Não, é o outro Ruto. Chá, até amanhã. Chá, ou até amanhã. Portem-se bem, façam ginástica e sejam felizes. Tchau, 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 tchau.